Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico Além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua Porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida E Lázaro, por sua vez, os males Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado Além disso, há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós E nem os daí poderiam atravessar até nós O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os escutem O rico insistiu, não pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés, nem os profetas Eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, este Evangelho nos dá um ensinamento tão profundo Entenda uma coisa, Deus não tem nada contra os ricos O problema é a soberba O problema é não saber dividir, partilhar, ajudar Se a pessoa é rica porque ela trabalhou E com o suor do seu rosto ela ganhou o seu dinheiro Honestamente, não tem problema nenhum Mas nós não podemos ser avarentos Nós não podemos ser gananciosos Nós temos que saber partilhar Mesmo porque tem pobre e avarento Pior que rico e avarento é pobre e avarento Essa que é a grande verdade E quando o rico vai parar neste lugar de tormento Ele vai falar para Abraão Olha, manda alguém lá avisar Ah não, vou mandar não Lá eles tem o Padre Aguinaldo Lá eles tem os padres, os pastores Lá eles tem as pessoas que escutam essas pessoas Não, mas eles não vão escutar Ah, então fazer o que? Paciência Paciência Então veja bem Ah, um grande abismo Amados, morreu Não tem mais como voltar Não é? Esse negócio de ficar vendo mortos Fica, para com isso O Evangelho já está deixando bem claro Há um grande abismo Não tem mais condição Está entendendo? Morreu Ou vai para o céu Ou vai para outro lugar lá Que não é o céu É claro que Nós temos aí a questão do purgatório Mas é interessante dizer Que o purgatório Já é certeza de céu Você está ali purgando Você está ali pagando algumas coisas Se preparando na verdade Eu sempre digo que é como Alguém que vai no oculista Alguém vai no oculista E quando chega no oculista Que faz lá No oftalmo Oftalmo Falar Oculista Olha, isso é que é linguagem antiga No oftalmo Vai no oftalmo E aí o oftalmo Vai fazer uma cirurgia Não é? E a pessoa vai sair dali Com o que? Com o tampão no olho Depois ele vai falar assim Para a pessoa Olha Você Vai ficar com esse tampão Depois você não Olha direto Para o sol não Usa primeiro Um óculos escuro Não é? Aí devagarzinho Você vai se colocando na luz O purgatório é exatamente isso Já é certeza de céu Mas para a gente entrar No céu É uma luz assim Tão tremenda Que a gente se prepara Um pouquinho Não é? Para poder entrar Na presença de Deus É maravilhoso É tremendo Tá bom? Vamos lá então O nosso Salmo de hoje Ah É tão bonito Eu gosto desse salmo aqui Eu acho lindo É feliz Quem a Deus Se confia Mais uma vez É feliz Quem a Deus Se confia Quem tem Jesus e Maria Tem alegria Eu sou withoutę Que a gente não**** Quem tem Jungle Que a gente não afeta É feliz Assim como se white